Bom dia, bom dia, seja bem-vindos, rodovia Dom Pedro SB 065, a AM22, passando aqui sobre a barragem, a água está bem embaixo. Pegamos a Dom Pedro em Jacareí, estamos sentindo Ingueras, Campinas. Bem aqui, ó, Iguaratá, passa em cima da barragem aqui, depois na frente passa de novo. Então é isso aí, seja bem-vindos à minha humilde viajada, se não é inscrito, se inscreva, está bem embaixo aí do lado direito. E não deixe de largar aquele joinha, aquela curtida, aquele like aí, bem do lado esquerdo aí, né? Dizendo que gostou para o vídeo poder circular mais e chegar a mais pessoas, tá bom? Então é isso aí, rodovia Dom Pedro SB 065, KM 23, sentido Campinas. Nós estamos aqui, em vez de Jacareí, aí a série é 24, Iguaratá, Santo Isabel. Bem aqui, acho que deve ser uma cidadezinha, né, em Iguaratá. Tem ali aquele pedaço da barragem, tem o bairro Marinha, Marinhas e Marinha. Tem muita lancha, barquinho e tudo mais. Bem beira na represa, ali na frente passa em cima dela de novo, né? A gente já é um lugar, área maior ali já. Mas é isso aí, rodovia Dom Pedro I, São Paulo, né? Ela passa por cima da Fernão Dias, né? Que é a que liga São Paulo, a Belo Horizonte. E vai lá na Anhanguera, morre lá na Anhanguera. E vai lá na Anhanguera, M24, sentido Norte. Bagacinho aqui, tá meio pesado, tem correria. Mas é isso aí, ó. Logo na frente Deu um pedágio 2KM Rodovia Dom Pedro 1º SP65 No sentido norte Oh, mas elas motoristas Tem obra ali Estão arrumando um pedacinho da pista Nazaré Paulista 30 Tibaia 50 Campinas 109 Está longe ainda Dar uma rica piada ali Mas afundou E eles vão arrumar de novo Intereditaram Estava bonito o céu azul Parece que ia dar um dia ensolarado Mas entramos aqui no sentido de São Paulo Já mudou Já noviou tudo Como eu sempre falo São Paulo que chove Nunca vi Chove demais Vamos pegar aqui Sem parar Tem um tag E aí Aqui no estado de São Paulo Hora de ver Dom Pedro 1º Sentido Campinas Vamos pegar em Anguera Lá embaixo Vamos que vamos Depois nós vamos acessar Washington Luiz Pessoal da Graneleira Vamos que vamos Não pode parar Você está doido É isso aí Pessoal Vamos embora Vamos passar aqui agora Vamos manter um outro pedacinho Da barragem Um monte dos coro Em batas Alecândia Roda Vira esses coro Aí tudo Tá bem abaixo Tá bem abaixo Eu acho que abaixo Estranho A adaptação Isso não dá pra lá Caiu um 43 Lá na área 24 Aí vem filmando 9 km de fevereiro Aí ó Vai ver se essa outra Toda pontezinha E vamos que vamos Meus amigos Se não é inscrito Se inscreva Viajando o Brasil Tatuado Deixa aquele like Aquela curtida Aquele joinha Pra nós Dizendo que gostou Do vídeo Para poder chegar A mais pessoas Rodovia Dom Pedro KM 44 Sentido Norte Sentido Jundiaí Sentido Interior Barragem Barragem Tá lendo Ó Minha novaí Beira Na estrada É um tempão Muito grande Não é grande Tá passando Um carrinho ali Né Só acho que Vem a pescar E os carros Parados SP 65 Deixa eu ver Tom Pedro Primeiro Olha ela aí Não se esqueçam Se beber Não dirija É É isso aí One lunch E bebida Não dá certo 46 A Anhanguera É A Anhanguera A do Almeida O governo dela Ela é meio pesadinha Tem alguns morros Principalmente Nesse trechinho Eu dou aqui Para trás O morro Que andando de ouvir Até lá na dúvida É bastante morro Sobe 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 Agora aqui Para frente Morro Morro Não tem não Passou Na verdade Passou Para o Santo Fernando Dias É que é o luxo Aí vai bonito Galera Fazendo um pedal Aí Estão dando uma pedalada Os meninos E as meninas E a barragem Está aí Do lado direito R47 Sentido Norte SP65 Viaduto Está aí Só não tem saída Para ele Cabra a obra Ali Grande 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 Ó Lancha Top Ali E ela vai Para a esquerda Para a direita Para a razão Como se diz Massa Grande Vamos que vamos Agradeço A compreensão Pelo carinho Pelo respeito A satisfação Está sempre Compartilhando Meus vídeos Passa para o amigo Passa para o irmão Vamos aumentar Ali Em busca Dos dois mil Inscritos Já estamos Com mil Ponte Das Lambares Da pavela Melhor Também Aqui Olha Aí Em Norte E é para os dois lados Dá para ver Tirar a câmera De vocês E Lá em Norte Todo lado Que você vai Ela está Bem Grande Aí está A rodovia Dom Pedro Que liga Jacareí Lá embaixo Da Anhanguera Depois de Campinas Vamos ver Campinas É lá Campinas Bacana pessoal Então é isso aí Obrigado Pelo apoio Pelo respeito Forte abraço E tudo E até o próximo vídeo Diós Deu Diós Diós